O programa hoje destaca a publicação, desempenho e perspectivas da indústria catarinense, que traz uma pesquisa sobre a previsão dos investimentos industriais para o triênio 2014-2016. O levantamento da Fiesc projeta aporte de 2,5 bilhões de reais para este ano, 27% a mais do que o registrado no ano passado. Apesar do aumento projetado, há em 2014 fatores preocupantes que podem afetar a realização dos investimentos. Há dois riscos graves. Um é a questão da inflação. Nós estamos vivendo um processo inflacionário crescente, o que vai obrigar o Banco Central provavelmente a elevar novamente a taxa de juros, juros mais elevados, inibe investimentos. Inibe não só os investimentos, como inibe também o consumo. Esta é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado. A segunda é esse ambiente político institucional. Nós temos que separar a economia das eleições. Vamos escolher bem os candidatos, os candidatos que tenham bons programas para movimentar a economia, para dar equilíbrio e justiça à sociedade, mas não deixar de tomar as medidas que o setor público, que o governo federal, o governo estadual, os governos municipais têm que tomar para manter um bom clima favorável aos investimentos em Santa Catarina. A pesquisa mostrou também que neste ano, os industriais estão menos otimistas em relação aos negócios do que em 2013. Disseram estar confiantes 66% dos entrevistados, contra 80% do ano passado. Nesse contexto, é preciso ações do governo para estimular novos investimentos. A confiança do industrial está um pouco afetada pela sua insegurança em relação às medidas do governo, em relação à macroeconomia. Estamos falando de um ambiente institucional. Nós temos que criar um ambiente que seja favorável aos investimentos e operação das indústrias. Mas o governo precisa tomar algumas medidas urgentes em relação às reformas estruturais. Nós não temos, nos últimos anos, tido nenhuma reforma estrutural. Nós nos referimos à questão do sistema tributário, que além de complexos, é extremamente elevado. Nos últimos anos, a burocracia do setor público aumentou. Todas as licenças, autorizações demoram mais agora do que demoravam antes. É necessária uma reforma política que centralize os debates e as decisões do Congresso Nacional naquilo que é essencial para a economia e para a sociedade brasileira. Precisamos modernizar a legislação trabalhista e investir. O governo tem que voltar a investir porque o setor em privado tem condições de fazer isso. Eles esperam um aceno positivo do governo e uma contrapartida do setor público. O setor que lidera os investimentos em Santa Catarina é o de alimentos, com 463 milhões de reais. Isso representa 27% dos investimentos da indústria projetados para este ano. Dados que revelam a vocação produtiva do Estado, que tem no agronegócio um dos principais geradores de trabalho e renda. Nós somos um estado pequeno, apenas 1,13% do território nacional, corresponde aos nossos 95 mil quilômetros quadrados, mas temos um agronegócio que produz muita riqueza nesse pequeno espaço. Isso se dá principalmente pela estrutura fundiária, que nós temos 200 mil propriedades rurais economicamente ativas, e pela produção intensiva, principalmente de proteína animal. Aí representado pela produção de frangos, que nós somos o segundo maior produtor nacional, produção de suínos, que nós somos o primeiro produtor com 25% da produção nacional, a produção de leite, que cresce de forma muito significativa, e isso combinado com outras atividades vegetais, como é o caso da maçã, que nós somos o maior produtor nacional, o arroz, que somos o segundo, o tabaco, o segundo. E isso faz com que, nesse pequeno espaço, com essas milhares de propriedades, organizadas em cadeias produtivas muito eficientes, que aplicando tecnologia de ponta, trabalhando com alta produtividade e agregando valor a esses produtos, a gente tenha um agronegócio tão pujante. Nós temos hoje o sexto maior PIB do agronegócio brasileiro, quando a gente fala por Estado. Nós temos uma capacidade de exportação muito forte, 62% das exportações catarinenses vêm do setor primário, fazendo com que esse setor corresponda também a milhares de empregos. Nós temos ainda 1 milhão e 200 mil pessoas dos 6 milhões e meio de catarinenses vivendo no espaço rural, mas também gerando milhares de empregos urbanos por conta dessa agregação de valor e da sofisticação do agronegócio catarinense. Quando não se é o maior, a gente tem a obrigação de ser o melhor. E o Estado de Santa Catarina compensa boa parte das suas desvantagens, como as mencionadas, da pequena dimensão, da pequena escala, do relevo acidentado e da dificuldade de logística com eficiência nos processos produtivos e na organização das cadeias produtivas. Então, o cooperativismo é um exemplo pelo qual nós conseguimos agregar renda, agregar valor aos produtos e distribuir esse valor, essa renda, para vários elos da cadeia produtiva e, principalmente, ao produtor associado das cooperativas. Nós precisamos aumentar a oferta de grãos para sustentar nossas cadeias produtivas de produção de proteína, principalmente os suínos, os frangos e, agora, o leite, que é a cadeia produtiva que mais cresce no nosso Estado, por vários mecanismos. Um deles é justamente investir em aumento de produtividade das nossas lavouras. Nós temos condições de atingir uma média de 10 toneladas de milho por hectare e, na mesma área que hoje nós já cultivamos em milho, nós podemos chegar próximos da autossuficiência. Então, nós temos um programa do Governo do Estado que nós chamamos de Milho 10T, que, no prazo de cinco anos, nós queremos alcançar uma média de produtividade de 10 toneladas. Aí, a nossa produção chegaria em torno de 5 milhões de toneladas por ano, próximo da nossa necessidade. E também estamos investindo e incentivando a construção de armazéns. Quanto maior a nossa capacidade de armazenagem, maior vai ser a capacidade de reter o nosso produto e trazer produto na época em que ele é mais barato de outros Estados. Uma outra linha é justamente a de negociar com o Governo Federal a melhoria da nossa infraestrutura, tanto das estradas, mas, principalmente, a construção de ferrovias, que é uma meta de médio e longo prazo, mas que não pode ser esquecida. Porque o transporte mais eficiente para o nosso Estado seria a ferrovia, que pode trazer os grãos do Brasil Central e também levar a produção da nossa carne para os portos de onde é exportado. A verdade é que os problemas que nós enfrentamos têm solução, exigem investimentos, mas está longe de ver esse modelo se esgotando. Nós temos margens a incorporar que permitem com que é possível apostar com muita chance de sucesso no agronegócio catarinense, justamente por termos aqui uma mão de obra muito qualificada, produtores que têm tradição na lida desses produtos, e nós estamos já indo muito além até da própria produção tradicional, cultivando, inclusive, o mar, que é a nossa maricultura, formalizada agora e regularizada, também produzindo proteína no mar. Então são novas cadeias produtivas que surgem, tradicionais cadeias produtivas que se consolidam, mas todas elas precisam de um contínuo investimento em infraestrutura e logística para se manter competitivos no mercado global. Iniciativa, perseverança, eficiência, qualidade e visão de futuro. Características do empreendedor catarinense. Eu não me canso de repetir que o industrial catarinense é um homem de fé, um homem de esperança, porque quem investe acredita no futuro, ninguém investe para ter resultados imediatos. Quem está gerando empregos acredita no futuro. E o industrial catarinense tem essa característica. E nós só podemos aplaudir essa posição do industrial, que tem mostrado uma resistência muito grande às crises, à concorrência, às dificuldades. Inclusive, às dificuldades e ao custo de produção que está muito elevado no Brasil. O industrial catarinense é um exemplo para o país. O resultado da pesquisa elaborada pela Fiesc, que mostra o desempenho e perspectivas da indústria catarinense, foi tema do programa de hoje. A publicação revelou previsão de investimentos da ordem de 3,8 bilhões de reais para o triênio 2014-2016 e a geração de 16 mil novos empregos. O estudo também apresentou os desafios que precisam ser superados para aumentar a competitividade do setor industrial e as ações de governo que precisam ser implementadas para estimular novos investimentos.